...de largada, onde já está tudo pronto para a corrida começar. O céu está nublado, mas não deve chover durante a corrida. O circuito deve continuar seco. A temperatura também ajuda... A volta de observação acabou. Jack Miller larga da pole position, esperando ficar na frente de todos na primeira... Vamos ao vivo... Já parece que o SSD fica quieto! Luz depois, o dockado, destino efeltoso ticket a porta. O que é isso?